O calor é esse, meu Deus. Calma aí, deixa eu ligar aqui. O vento aqui que não tá dando não, meu irmão. Cê tá maluco, tá muito calor. Fala, galera, tudo bom com vocês? Estamos aqui pra mais um vídeo aqui nesse canal. E bom, galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo naquele pique, naquele na Ipex que a gente gosta, né, rapaziada? E bom, hoje, né, vou mandar um salvezinho aqui, né, de começo já que eu prometi aí que ia mandar um salve pra rapaziada que me pediu aí. Então, né, cara, logo de começo aqui já vou pedir... Opa, deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Ah, logo agora de começo aqui eu vou começar a mandar um salvezão aqui pra rapaziada que tinha pedido pra mim aí no canal. Se você quer salve já de primeiro, ó, comenta aqui nesse vídeo aqui, ó, quero salve, salve e tal. Comenta nesse vídeo aqui, quero salve aqui nos próximos vídeos, no comecinho assim do vídeo, eu vou mandar um salvezão pra você naquele pique que a gente gosta, né, rapaziada? Então, bora lá. Vou começar aqui mandando um salvezão pro Fernando Mandin. Salvezão pra você, Fernando Mandin. Tamo juntão, mano. Salvezão pra você. Outro salvezão também para o João Eric. Tamo junto, mano. Salvezão salvezão pra vocês. Cauã Andrade. Tamo junto, mano. Salvezão pra você. É nóis. Muito obrigado por estar aí no canal. Salvezão também para o Marcos Paulo Dourado, né, cara? O nome dele é Marcos Paulo Dourado. Junto, mano. Salvezão pra você. Salvezão também para o Natanael Ribeiro. Salve pra você, mano, Natanael Ribeiro. Tamo junto. Salvezão também para o canal Wendel Cortes. Tamo junto, mano, que ele também tá sempre aí nos vídeos que eu vejo. Mano, salvezão pra você. Tamo juntão. Salvezão também para o Ronald Oliveira Santos, que também eu vejo aí que tá aí no canal direto, mano. Salvezão, muito obrigado por estar aí no canal. Muito obrigado por estar me ajudando. Então, de vocês que tá aqui nos vídeos, cara, assistindo os vídeos, deixando o like, vocês tão me ajudando e tão me empolgando a trazer e melhorar cada vez mais os conteúdos aqui pra vocês, né, rapaziada? Então, mano, muito obrigado. Salvezão. Tamo junto. Salve também para o Mike Gomes. Tamo junto, mano. Salvezão pra você, Mike Gomes, que também tá aí direto com a gente. Então, é isso aí, rapaziada. Só foi esse salvezinho aqui também, né, cara? Agora, nesse vídeo aqui, se você quiser o salve, como eu falei, é só você comentar aí. Quero salve e tamo junto. Então, vamos pro vídeo, né, rapaziada? Bom, rapaziada, hoje eu vim aqui passar uma parada pra vocês, né, cara? Que muitos aí estavam me perguntando. Rafael, cadê o gol que tu falou que ia pegar? Que até hoje você não pegou e tal. Cadê? Como é que tá? pô, cara, desistiu do gol, não vai mais pegar o gol, né, rapaziada? Que teve um vídeo aí passado que eu falei que ia pegar um golzinho quadrado, né? Eu tava analisando e vendo, né, cara? Que eu falei que eu queria um golzinho quadrado com tubo e tudo, né, cara? Todo preparado e tal. Só que bom, rapaziada. Tá difícil, né? Foi até um escrito aí que falou que pra mim que, cara, ia ser difícil eu achar um carro assim, entendeu? Com preparadinho tudo na moral. E, cara, é um desejo meu, mano, do meu coração que eu quero muito esse carro. Eu não quero, mano, um gol quadrado, cara, tipo remulento e tal, só jogado. Mano, não! Esse gol quadrado que eu quero é um golzinho pra, tipo, pra dar rolê, tá ligado? Pra, é, preparo mesmo, pra mexer, pra ter um carro ali e tal, só pra me mexer, só pra me equipar e tal. E com turbo, com tudo certinho, na moral, gol da hora. Então, né, rapaziada? É, eu tô da procura, né? Pra conseguir um carro desse é uma boa notícia e também uma má notícia, né, cara? Eu encontrei, né, eu consegui encontrar um golzinho quadrado. Mano, você tá doido! Vermelho, rapaziada, da cor que eu gosto, vermelho, aquele vermelho escuro, entendeu? Aquele vermelho meio claro, aquele vermelho escuro, brilhoso. Nossa, mano, muito top, achei muito top. E o carro tá pintado também, né, cara? Que o cara pintou, né? E, cara, o golzinho simplesmente tá top, né, cara? E também tá com preço legal. Só que, tipo assim, rapaziada, ele não tá preparado, entendeu? É um golzinho que não tá com turbo, não tá com nada, entendeu? Ele não tá preparado. Simplesmente isso, não está preparado, entendeu? Mas, me interessei muito, porque, mano, a roda do carro tá... Mano, você que vê os aros do carro, muito top. O carro tá simplesmente impecável. Claro, tem algumas coisinhas pra colocar, porque ele provavelmente deve ter pintado o carro e tudo, né? Eu vou deixar as fotos aí aparecendo. Provavelmente tá vendo as fotos aí, rapaziada, aparecendo aí, que eu tô colocando aí no vídeo, pra vocês só analisarem e ver como é que tá o gol, mano. Esse gol aí, cara, eu achei ele. Foi na... Foi até no Facebook que o cara colocou o... Colocou o anúncio, né? E, rapaziada, não tá caro, tá ligado? Porque como o carro não está preparado, ele não tá caro. Esse carro aí, ele tá simplesmente... O cara tá pedindo nele quatro conto. Quatro conto, rapaziada. Você tá maluco? Tá muito bom. Mas... Mas aí vem aquela parada que eu falei pra vocês do porquê que ele tá tão barato assim, né, rapaziada? Então, vamos lá, né, cara? Acho que vocês até sabem. Pô, rapaziada, o documento do carro não tá legal. O carro tá top, tá bonito, tal. Tá da hora pra fazer projetos. Só que o carro não tá, mano. O documento da hora, tá ligado? O carro tá com algumas coisas apendentes a pagar. eu sei que não é tanta coisa. Eu falei com o cara, ele me mostrou e tudo. Não é tanta coisa, só que, tipo assim, rapaziada, eu não vou pegar carro pra ficar pagando, cara, negócio de documento e tal. Eu quero carro com documentozinho na moral e tal, entendeu? Eu não gosto de pegar negócio de burrada assim, entendeu? Eu não vou pegar carro assim. Ainda mais um carro que eu vou preparar, entendeu? Vai ser um carro que eu vou gastar, mano. Eu vou gastar muita grana num carro, porque, pô, se eu vou preparar e tal, essas paradas, mano, tu gasta. Eu quero deixar o carro maneiro, maneiro mesmo, não quero deixar cagado. Botar saia no carro, é aerofólio, é turbo, é preparar o carro todinho, deixar o motor dele da hora. Eu já tô com um colega meu que tem a oficina dele que é braba lá, né, cara, e tal, né, que como é meu amigo, né, cara, e tal, então ele já tá. E eu praticamente deixa lá as paradas reservadas pra mim quando eu quiser colocar meu carro lá e tal. Só levar lá nele que, mano, o moleque é top, o moleque é brabo, as paradas dele é tudo certinho, é tudo show. Então, né, cara, tem tudo praticamente pra dar certo, só que, tipo assim, como eu falei, né, no caso desse gol, eu fiquei muito empolgado, mas na hora do documento, né, cara, eu não achei legal, cara, eu não vou pegar carro, cara, pra ficar pagando coisa de documento, mano, entendeu? Eu não vou, mano. Então, rapaziada, esse aí, né, é um carrinho que quase, foi quase, bateu na... Eu bati assim pro gol e bateu na trave, cara, quase que eu peguei, né, mas, infelizmente, a gente vai ter que deixar pra próxima, pra próxima, pro próximo carro. Eu tô analisando outros ainda e é isso aí, rapaziada. Eu, assim, eu posso até garantir pra vocês que até o final do ano que vem eu tenha pegado já esse carro, mas eu também tenho o projeto de pegar a CB, que é a CB300, que vocês sabem aí, que é a moto CB300. Então, cara, tá tudo na mão de Deus, irmão, né, vamos trabalhar, né, cara, e tal, pra gente conseguir, e se Deus quiser, a gente vai conseguir realizar esse seu sonho aí, né, cara. A meta pro fim, até o final do ano que vem, o final do ano já tá acabando, né, então a meta pro final do ano que vem é conseguir, entendeu? Isso aí, pra gente poder trazer os videozinhos pra vocês e vocês verem também os projetos aí do nosso carro, né, cara. Vou baixar um pouco aqui o vidro que, mano, tá fogo. Tá fogo. Meu ar-condicionado, cara, eu tenho que botar o... eu tenho que dar um gás lá, né, cara, no meu ar, porque já tá ficando meio ruim, não tá gelando tanto, entendeu? Então eu tenho que dar um gás. Pô, calma aí, cachorrinho. Calma aí, cachorrinho. Dá pra cansar, né, cachorrinho? Então, né, rapaziada, é isso, né, cara. Quase, bateu na trave, quase que a gente pegou o carrinho. E... É isso, eu deixei as fotos aí pra vocês terem noção, né, do carro, como é que ele tá. O carro não tá ruim, né? Tá bom, tá tudo na moral, mas, infelizmente, né. Cara, olha aí, eu vou deixar várias fotos aí passando pra vocês, mano. De todos os ângulos. Cara, uma parada que eu achei muito da hora nele foi o aro, cara. O aro dele tá muito top, mano. Muito top. Eu gosto desse ar assim, né, cara. E, mano, você é louco. Cara, rapaziada, eu também não vi dentro do carro. Então aí tá as fotos também que o cara tirou, ele tirou a foto por fora do carro, mas por dentro do carro eu não vi. Então, tipo assim, se desse, se os documentos tivessem certinho e tal, tivesse tudo da hora e eu fosse lá ver o carro, que esse cara aí, ele é até daqui de onde eu moro, né, cara? Daqui do bairro onde eu moro, então é mais fácil pra mim. Então, rapaziada, se o documento tivesse tudo certinho, tivesse na moral, na linha, eu iria lá ver o carro. Aí eu ia ver por dentro também, né, cara? Ia analisar por dentro. Porque como eu, mano, eu não saio comprando carro assim não, irmão. Eu analiso detalhe por detalhe, pô. Eu não acho dinheiro no lixo, pô. Entendeu? Eu ralo pra caramba pra ter minha grana, pra ter meu dinheiro pra quê? Pra comprar assim, entendeu? As coisas da moda vazibora. Eu não faço isso, rapaziada. Eu analiso tudo pra ficar tudo da hora. Mas é isso aí, rapaziada, né? Eu quis passar aí só pra vocês, né, que realmente quase compramos o carrinho, mas não foi dessa vez que a gente conseguiu realizar o nosso, né, é tão sonhado gol quadrado, né, cara? Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, manda esse vídeo aqui. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, mano. Não se esquece, cara. Vai me ajudar muito, cara. Pô, a gente tá aqui se empenhando pra fazer vídeo todo dia pra vocês. Então, mano, não se esqueça de se inscrever, ativa o sininho. É isso aí. Tamo junto. Valeu. E calma aí que aqui tem um buraco, mano, que cê é louco. Os caras nem consertaram a pista ali ainda. Mas é isso aí, rapaziada. Tamo juntão. Até o próximo vídeo e valeu. Tchau. 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 Tchau.